Então, Solange, quanto tempo dura ali uma crise de gastrite? Bom, isso tudo vai depender. Vai depender do quê? Vai depender de que tipo de gastrite você tem, né? Se é uma gastrite, se você não tinha gastrite, mas você precisou tomar um remédio, né? Precisou tomar uma medicação, tomar um remédio e tá causando essa gastrite, que é uma inflamação no estômago, tá causando essa inflamação no seu estômago. Então, você vai precisar tomar realmente um remédio, né? Uma medicação, um zol, né? Pra proteger o seu estômago. E quando você terminar de tomar o seu remédio, ok, parou. Solange, mas eu tenho que tomar um remédio, sempre um corticóide, porque eu tenho um problema de saúde. E corticóide causa um gastrite. E agora? Ah, aí nós temos, ó, vou deixar de graça aqui, tá? Nós temos a dica da Dolomita. Se você não tiver problema renal, tá? Se o seu colesterol não estiver muito alto, e se você é uma pessoa que come bastante verdura e fruta, você pode estar usando aí com mais frequência a Dolomita. Por que que eu tô dizendo isso? Porque se você tem, sabe o pessoal costuma dizer sangue sujo, sangue grosso, né? Se você costuma comer muita carne, muita gordura e pouca, muito açúcar, muita farinha, e pouca fruta e verdura, o seu sangue é mais viscoso, é mais grosso, tá mais propenso a você calcificar uma artéria, tá? Excesso de cálcio, porque a Dolomita tem cálcio, você absorve 60% do cálcio pelo rim, né? Então, quem tem suficiência renal, não deve ficar usando Dolomita com muita frequência, tá? Tem que evitar o uso. Aí, o que que a gente aconselha? Ai, Solange, eu tenho então aqui, né, um pouquinho de, tem que tomar o remédio. Uma hora depois, toma uma colherzinha de chá de Dolomita, tá? Que é bem, bem pouquinho ali, tá bom? Então, o que que a gente tem que fazer? Por que que eu tomo Dolomita uma hora depois que eu tomei o meu Coticóide? Porque vai te ajudar, ou então, antes de dormir, antes de você dormir, toma uma colherzinha de chá de Coticóide, desculpa, de Dolomita, que vai te ajudar a vencer os danos que esse Coticóide está te trazendo, vai te ajudar com a mucosa gássica, tá? A Dolomita é excelente, magnésio e cálcio. Então, assim, ela não faz isso ser mal que o pessoal fala por aí, que se tomar o cálcio da Dolomita vai te fazer. Não, não é isso. A Dolomita já tem magnésio, inclusive, ela é uma indicação de alguns profissionais da área de saúde pra você repor cálcio, porque ela tem magnésio também, tá? Ela não tem esse cálcio, cálcio que você compra, às vezes, na farmácia, não, tá? Ela tem um cálcio bacana, um citrato aí, que te ajuda, que você consegue absorver e não te faz tanto mal. Então, não é esse bicho papão que o pessoal costuma falar por aí, não, tá? Então, essa é uma das primeiras coisas. Ai, Solange, mas eu fiquei doente, fui ao hospital, né? E tive que tomar muita medicação e tal, tomei o zóio, mesmo assim, ainda ficou um pouquinho de dor. Ok, ok, então a Dolomita vai te ajudar, vai. Agora, pode ser o quê? Pode ser o seguinte, 70% da população brasileira, isso é cientificamente comprovado. Só encontrar no Google, entrar no Google, você vai encontrar. Tem gastrite, tá? Sete em cada dez brasileiros tem gastrite. Alguns com capilóide de recorrência, tá? E a manifestação da dor da gastrite, às vezes, ela só vem quando você contrair a bactéria. Ou então, quando você tem que tomar um remédio, que você descobre que tem gastrite e não sabia, tá? Porque você vai sentir, vai sentir os efeitos de uma gastrite quando? Você vai sentir os efeitos de uma gastrite quando ela estiver bem inflamada. Porque a gastrite começa, lembra que a gente já falou aqui, quando é que começa a gastrite? No primeiro arroto, naquela primeira alimentação que você comeu, não caiu bem. Você começa a maltratar a mucosa do seu estômago. Por que que disse que depois dos 40, né, ali mais ou menos, quando você entra na idade aí, né, que todo mundo vai ter gastrite? Aí Ribeiro fala muito disso, né, todo mundo tem problema de estômago depois, né, numa certa idade, depois dos 40 anos, por exemplo, né? Por quê? Porque você não cuidou antes e você foi desgastando essa mucosa, desgastando, desgastando. E a gente sempre tem um desgaste quando a gente come, tá, gente? Eu lamento dizer isso aqui pra vocês, mas olha só. Você vai comer, a sua alimentação, a sua digestão, a sua quebra de alimento no seu estômago é feita por enzimas, por ácido, né, o ácido pH 2, por enzimas. E são enzimas, é um ácido super forte, enzimas ali, que quebram a carne que você comeu. E você é feito de músculo, de carne, mas músculo que você comeu, né? Então, assim, a digestão é feita por essas enzimas fortíssimas, claro que tem todo um muco que reveste, protege seu estômago, e fermentação. Então, você sempre, após uma refeição, vai ter danificado um pouquinho o seu estômago, né? Ah, estômago, o que que eu faço? Ah, primeira coisa, mantenha sempre a sua imunidade boa, porque até pra você digerir um alimento, uma fruta, vamos dizer assim, que é a mais fácil de digerir aí, você vai precisar de imunidade, tá? Porque por mais que você cozinhe o alimento, sempre tem alguma coisa ali, outra coisa, pode não ter um fumo, pode não ter uma bactéria, pode não ter um vírus nesse alimento. Mas o que que pode ter, Solange? Ah, sim, o que que pode ter? A própria estamina do próprio alimento, que é o fitoquímico dele, que é a proteção que ele tem, pode te gerar uma alergia, alguma coisa ali no seu estômago, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Vitamina D, pelo menos 80, ferritina também nessa faixa e B12, 600 pelo menos, tá? Ai, mas eu não tenho isso porque eu tenho gastrite e a minha B12 não vai pra 600. Então, o que que a gente tem que fazer, Solange? A gente tem que tratar gastrite. E o que que eu faço pra tratar gastrite? Uma terapia nutricional, não tem outro caminho, só uma terapia nutricional. O remédio faz o que? Alivia a sua dor. Mas é por um período de tempo só, né? Enquanto você não resolve o problema que tá dentro do seu estômago. Então, quanto tempo pode durar uma dor da gastrite? Pode durar 20, 30, 50 anos, se é que você consegue, né? Ou então, né, você pode tratar, porque a dor da gastrite vai continuar enquanto você tiver a gastrite. A menos que seja uma gastrite aguda ou uma gastrite ali por estresse que você causou por causa de uma ansiedade, uma depressão. Aí ela vai se resolver mais rápido. Mas passando disso, tá gente? Tem que tratar e só a terapia nutricional vai fazer isso, tá bom? Então... Tchau. Tchau.